É interessante que destaca-se, depois de citar o nome de Estevão, em Atos capítulo 6, que ele era um homem de sabedoria, um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito. É interessante que no texto que lemos é repetido isso, que ele era cheio do Espírito. Essa era uma característica que saltava os olhos na vida de Estevão. Por aqui nós já tiramos algo muito precioso e importante. Quando lhe definem, quando lhe caracterizam, ou de alguma forma te adjetivam, será que é uma característica espiritual como essa que salta os olhos? Será que a primeira coisa que chama a atenção na tua vida é a presença de Deus na tua vida? Será que isso poderia ser dito de mim, de nós? Mas o nosso irmão Estevão deu esse testemunho. Ainda que a sua passagem na Escritura seja fugaz, ele nos deixa um exemplo lindo de um homem que tem um coração permeado pela obra do Espírito Santo. Depois desse fato, narrado ali em Atos capítulo 6, do verso 1 ao 6, nós temos Estevão atuando como evangelista. Era um missionário, ele pregava Cristo e fazia isso por meio de sinais e prodígios. No entanto, logo o alvoroço causado por essa ação sobrenatural chama a atenção das autoridades judaicas que ficam desgostosos com aquilo. Afinal de contas, há muitos poucos dias atrás, eles haviam crucificado Jesus Cristo. Como é que alguém está livremente pregando a Cristo dessa forma? A perseguição era uma realidade. Estevão foi o primeiro mártir da vida da igreja depois da ascensão de Cristo. Depois da sua morte, no capítulo que vimos aqui, no final do capítulo 7, desencadeia-se uma grande perseguição. O que acontece então? Ele é colocado dentro do sinedro e ali, posto de pé dentro das autoridades da religião do seu tempo, ele tem a oportunidade de defender-se. Mas sabe o que Estevão não faz? Ele não se defende, ele prega Cristo. Começando lá dos patriarcas, ele faz uma teologia bíblica maravilhosa, fundamentada e cristocêntrica. Não só isso. Ele ainda, de forma ousada, no final confronta os seus ouvintes, dizendo que eles endureceram a serviço, eles desprezaram o Espírito e eles mataram o justo de Deus, Jesus Cristo. Uma aplicação final, chocante, que talvez nem mesmo os pastores tivessem tranquilidade de serem tão diretos num momento de tanta pressão. Mas é exatamente nessa situação, em vias do seu martírio e sacrifício final, que o nosso irmão revela pérolas da obra de Cristo no seu coração. Ele revela a riqueza daquilo que o Espírito fez na sua alma. Porque num momento como esse, nos seus suspiros finais, na sua atuação da erradeira, o diácono, o evangelista e o nosso irmão Estevão, ele vai nos mostrar a fidelidade que vem do Espírito, ele vai nos mostrar também o domínio próprio que é fruto do Espírito. E em tudo isso, ele vai mostrar que o coração cheio do Espírito é um coração cheio de Cristo. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.